Olá pessoal, ligado aqui com o Fernando Carriel, hoje é dia de mostrar uma loja sensacional, olha só esses produtos, é a W7, sim, Positiva W7, eles vendem para todo o Brasil, mas atenção hein, apenas atacado, tem macacão, pantacruz, são modelos incríveis, só 25 reais, tem aquele vestido, pra menininha, isso, a modinha de 20 reais, tem os longos, gente, vestidos longos, coleção nova, 25 reais cada, tem vestido crepe também, essa nova coleção, tá sensacional, olha essas manguinhas, tá muito bacana, vestido crepe, nova coleção, por 25 reais, e o legal, gente, é que são cores variadas, olha só, olha esse vermelho, sensacional, esse aqui, olha a manga, por exemplo, é uma manga vazada, com o lacinho na manga, esse transpassado é muito bonito, olha aí, ó, a sainha rodada, ficou bonito também, todos esses modelos, você pode conferir, não a boa, com o pessoal da Positiva W7, e não para por aí não, tem plus, com coleção nova, olha esse animal print, a coleção floral, com listas, realmente, de muito bom gosto, são modelos incríveis, pra você, e se você gosta do longo, naquela viscolaicra, bem geladinha, bem gostosa, tem também, olha só esse listado, olha essa cor que linda, que ficou, realmente muito bom, o listado tem, inclusive, essa fenda lateral, e tem liso, como esse vermelho, que você está vendo, ou esse estampado, todo no floral, aqui, ficou bonito, né, olha esse aqui, mostrando bem o detalhe, dessa fenda na lateral, tá muito bonita a coleção, esse florido aqui, tá incrível, gente, olha esse outro, é o longo, na viscolaicra, por apenas 25 reais, mas, Fernando, eu queria o viscolaicra plus, tem? Claro que tem, 20 reais, olha esse, que bonito listado, mais um listado, olha esse verde, muito legal, mais um aqui, esse listadinho, tem até uma golinha aqui, olha só, muito bacana, tem mais um, gente, são modelos que não acabam mais, tem estampado na viscolaicra, também, com cores, com flores, é, realmente, uma coleção de muito bom gosto, bom, agora, vou mostrar esse vestido aí, que é aquele midi, olha só, tá aqui, ó, aquele que a gente chama, um vestido mocinha, ele é o cruzado, olha só, em cima, ele é liso ou estampado, está vendo esse vermelho, muito bonito, não é? Olha esse preto aqui, e o florido, olha, tá sensacional, que tem essa alça, aqui em cima, um pouquinho mais larga, para você que gosta, realmente, são modelos diferenciados para a sua loja, a coleção plus size, não tem para ninguém, gente, está na hora de você fazer as compras, já deixar tudo prontinho, para evitar que falte produto na sua loja, no final do ano, olha esse plus aqui, tem a manguinha também, nesse liso, que você está vendo aqui, olha, mas, olha, gente, a coleção é realmente muito bonita, e de muito bom gosto, agora, na sequência, vem o macaquito crepe de malha, olha crepe de malha, olha esse, gente, bonito, não é? Está no preto, numa sala, ah, realmente, ficou bom, hein? Preço deles, a qualquer um deles, 25 reais, lembrando, essa loja só vende no atacado, tem vestido crepe de malha e macaquitos também, mais modelos que você vai vendo destilando, tem com lacinho na lateral, tem com lacinho nas mangas, olha, são muitos, o nosso desfile continua, agora com vocês, macacão crepe de malha, só 35 reais, vestido longo, visco lycra, essa aqui é a listrada, gente, 25 reais também, vestidos longos, esse aqui é o modelo estação, 25 reais, esse listado aqui, com cores diferentes, e o vestidinho de crepe, tem? Claro que tem, olha só, tem esse aqui vermelho, olha só, bem curtinho ali, tem esse outro, olha só, é transpassado, na sequência tem mais um preto, outro vermelho, está muito bacana, hein, gente? Vestido de crepe, 25 reais, está vendo só? Vestidos a partir de 20 reais, tem no plus size também, e você pode comprar de qualquer lugar do Brasil que eles enviam. Se você gostou, já manda mensagem agora, ou então clica aqui na descrição do vídeo, que tem um link que vai direto para o WhatsApp deles, 62-985-13-2040, fica na Avenida Contorno, 1529, no segundo piso, loja 520, é ali no Shopping Centro-Oeste, em Goiânia. O atacado, mínimo de 20 peças, e o Instagram deles, está na tela, Positiva W7. Ah, no WhatsApp tem o catálogo completo, com todas as fotos, tamanhos, para você tirar todas as dúvidas. Muita gente querendo abastecer a loja, preocupado em viajar, então acabou a preocupação. Liga agora, manda mensagem para Positiva W7, e receba na sua loja, no seu estado, na sua cidade, é hora de abastecer, deixar bonita a loja, porque em dezembro vai vender bastante, e se você não tiver abastecido, vai perder venda. Aproveita, Positiva W7, sempre ligada na tendência da moda.